Olá meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estamos aqui de volta nessa série de Clash Royale E finalmente meus amiguinhos, estou trazendo uma jogatina ao vivo com vocês aqui no Clash, tá bom? O último vídeo de Clash que eu tinha aí, eu já tinha gravado já fazia um tempinho, tá bom? E agora é a primeira vez que eu estou gravando com vocês aqui jogando depois da atualização, tá bom? E meus amiguinhos, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, agora eu estou quase abrindo aqui um baú lendário, tá bom? E outra coisa também é que eu bati o meu recordinho de troféus, meus amiguinhos Vocês estão vendo que eu estou com 3.541 E ele está mostrando que o meu número de troféu mais alto é 3.541 Você deve estar se perguntando, mas Bob Esponjado, como é que você conseguiu fazer isso? E eu respondo pra vocês meus amiguinhos, foi usando esse deck aqui do Gelones Do canal Gelli Clash, tá bom? Vocês estão vendo aí, nossa, mais 4.9 de custo de Elixir, meus amiguinhos Como assim? Isso é muito Elixir, mas meus amiguinhos Esse deck aqui está muito bom, sério Com ele eu estou conseguindo subir muitos e muitos troféus Nossa, sério, só porque eu falei que o deck era bom Acabei de perder a partida, levei 3 coroas Mas tá beleza, vamos de novo Vamos de novo aqui Porque a nossa mão não caiu em uma mão boa E eu já tive que usar direto as nossas cartas, tá? O coletor ali de Elixir está na próxima carta pra vir Esse é o problema, a gente tem que ter o coletor logo Então eu já vou colocar os morceguitos aqui Isso, vamos esperar ali Plum, caplau Isso, beleza Ok, certo? Tem corredor? Você tem corredor? Tem corredor ou não? Nossa, sério isso? É sério isso que você tem? Eita, eita Isso Ok, a gente pode colocar isso daqui aqui agora E beleza, o nosso coletor ficou vivo ali pra contar a história ainda E ele teve que gastar as flechas Ou seja, ele tem flechas Só que agora ele tem Bom, ele tem um feitiço, meus amiguinhos E tomara que ele não tenha bola de fogo Porque se ele tiver bola de fogo Aí talvez dê algum ruim pra gente Mas beleza, o negócio é o seguinte A gente tem que tentar combar As nossas mosqueteiras com o gigante E se der, a gente também utiliza Os morceguitos Então já vamos colocar aqui Espero que ele não tenha bola de fogo Isso Seria bom a gente combar O... O... O ariate de batalha lá Junto com aquela outra mosqueteira Mas a gente não tem elixir o suficiente Ok Já vamos colocar aqui a nossa horda Ele tem flecha Eu sei que ele tem flecha Ele vai usar flecha Porque senão vai perder a torre Se ele não usar flecha vai perder a torre Mas mesmo assim ele vai perder a torre Porque olha só, meus amiguinhos A gente tá batendo E 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 tá batendo Dele meus amiguinhos Já vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Pegamos a torre dele Isso E a nossa mosqueteira ainda tá viva Pra contar a história Entrou no dobro De elixir A gente quase deu três coroas Do nosso amiguinho Aqui, ok? Então vamos colocar isso aqui Aqui Vamos colocar isso daqui Aqui também Vamos colocar a nossa horda De servos aqui Vamos dar um zapzão louco aqui E ele quase não encostou Na nossa torre De novo, meus amiguinhos Se eu colocar O Isso aqui Aqui, ó Eu até vou deixar ele colocar Pode vir Pode vir Pode vir Vamos colocar isso aqui Aqui Isso Nossa Você congelou Pediu pra perder Pediu pra perder Desculpa Você pediu pra perder E já vamos dar três coroas aqui Meus amiguinhos O zapzão Só pra você ficar esperto E toma seu cabeçudo Ganhamos, meus amiguinhos Boa, vamos só Nossa, esse deck aqui Tá sensacional E olha só, meus amiguinhos Já batemos nosso recorde De troféu de novo E eu vou procurar Mais uma partida Vocês entenderam Como é que é que se usa um deck, né? A gente aí Tanto é que eu gastei Todo o ouro que eu tinha Colocando As cartas do level maior Nesse deck Com as mosqueteiras e tal Tá, eu vou fazer Um negócio aqui, ó De colocar isso daqui Aqui Nossa, todo mundo Tá usando Esse Sistemia aí Tá, a gente vai perder a torre Mas não tem problema Não tem problema A gente vai perder a torre A gente vai tirar muita vida Daquela outra torre dele Tá, eu ia dizer que de repente A gente ia tirar Pegar a torre dele Mas não deu Beleza Tá beleza Tá tranquilo Vamos dar um zapzinho aqui Só de Poder ficar esperto Ah, beleza Ok Agora nós já sabemos O que ele sempre vai fazer Ele vai continuar Tentando fazer isso Porque eu já joguei com gente Que tinha esse mesmo deck Tá bom? Então a gente não pode gastar Nossa Você gastou seu feitiço Com isso, moço É sério isso, moço? Beleza As minhas mosqueteiras Agradecem tudo isso Tá bom? Então, meus amiguinhos O negócio aqui É não ficar Surpreso Ou desesperado Nossa 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 Desesperou já Desesperou já Tá, eu vou colocar O ariate Ah, não Eu ia botar o ariate Mas beleza Mas beleza Eu não lembro se ele tem Uma coisa pra Opa, opa, opa Os zapzinhos Só pra ele ficar esperto E a gente vai pegar A torre dele A gente vai pegar A torre dele Beleza Eu já tenho que pensar Pra gente colocar O nosso Coletor De novo Na arena Tá, beleza Porque a torre Ele já é nossa Meus amiguinhos E agora É o seguinte Vamos colocar aqui As três mosqueteiras Isso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Beleza O ideal seria Eu ter elixir Pra gente Poder Botar Um Um negócio ali Junto com as Mosqueteiras Isso Ok Vamos aqui Beleza Obrigado Pelo seu zap A gente agradece Eu coloco Um zap Aqui Também Isso E agora É o seguinte Eu tenho que Colocar o golem Aqui Pode pegar Minha torre Pode pegar A torre Eu deixo Isso Vamos colocar Isso Daqui Aqui Eu quero que você Use o seu veneno Você não vai usar Veneno Então tá de boa Então tá de boa Vai, 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 vai Bate Bate A gente podia pegar Essa torre A gente precisa pegar Essa torre Não Não Tá Perdemos meus amiguinhos Perdemos Mas foi quase Foi quase Beleza meus amiguinhos Eu perdi outra aqui Mas beleza Vamos começar aqui de novo E vamos com calma Com bem calminha E ó Já começamos Com o coletor de lixir E estamos pegando Alguém com o level 11 Ele já tinha pegado Antes E agora tá pegando De novo Que é o Leonardo Ok O que que você Vai fazer com isso Já vai gastar Tudo assim mesmo É isso Ok Ok Obrigado Pela vantagem De lixir Isso aí mesmo Tá O negócio agora É a gente juntar Elixir Pra gente conseguir Colocar O nosso golem Em campo Eu vou colocar O golem aqui Pra já chamar A atenção Dessa Coisinha Feiosa Vamos colocar Nossa gangue De goblins Aqui Isso Eles ficam Longe Do coisa Vamos colocar O nosso Ariete Aqui Isso aí Bate 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 Isso Ok E estamos Avançando Agora 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 Você deixou Agora Já era Tá Ele botou A valquíria Mas mesmo assim Mesmo assim Vai 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 Desce Olha a torre dele Descendo A torre dele Tá descendo Meus amiguinhos Tá Eu vou Calma Eu vou esperar Aqui ainda Eu vou colocar O golem O golem O golem Isso Vamos proteger O golem Aqui Com nossa Gangue De goblins Ele vai Colocar Eita Executor Serio Mesmo Ok Ok A gente vai Pegar a torre Porque o golem Vai explodir Na torre dele Isso Mesmo Eu vou esperar Um pouquinho Aqui Porque eu quero Colocar as Mosqueteiras Aqui Então vamos Colocar as Mosqueteiras Aqui Bem aqui Mesmo Isso Separa as Mosqueteiras Vamos dar Um zap 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 Zoso Aqui Eita É sério Isso Você tem O clone Vamos botar Aqui Isso Vamos colocar Isso aqui Também Vai Pega essa Bruxa Pega essa Bruxa Pega essa Bruxa Vai 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 Não Vai pra Torre Ai Nossa Eu não acredito Que os nossos Negocinhos Ali não foram Pra torre Dele E agora O que você vai Botar Aí Vai botar Isso Aí Ok Eu posso Fazer isso Aqui Eu coloco Aqui Nossa Horda De Servos Vai Horda De Servos Isso Dou um Zip Zop Aqui Bem Maroto Coloco Nossa Gangue De Goblins Aqui Isso E A gente Não conseguiu Acabar Com aquele Executor Tá Beleza Eu vou Chamar Tudo Pra cá Olha Meu Golem Passando Meu Golem Passando Meu Golem Passando Posso Colocar Aqui Nosso Ariete De Batalha Isso E Ganhamos Meus Amiguinhos Bem Então Meus Amiguinhos Olha Só 3549 E Aqui O Nosso Record É 3549 Nossa Sério Meus Amiguinhos Esse deck Aqui Tá Muito Bom Nesse Vídeo Aqui Nós Jogamos Duas E Perdemos Duas Mas Ultimamente Eu Tinha Jogado Tinha Ganhado Só Vitória 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 Esse Aqui Já É Derrota Mas Vitória Vitória E Essas Derrotas Ali São Em Dupla Porque Eu Tava Tentando Subir Troféus Tá Bom Mas Então Meus Amiguinhos Espero Que vocês Têm Gostado Desse Vídeo Se Você Gostou Deixa Que Lhe Gostei Se Você Gostou Mais Vídeo Se 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 Inscreva Se É Isso Aí Um Beijinho Para Todos Vocês E Fui Bip